Gente, minha testa está muito oleosa. Tudo bom? Tudo bem? Hoje eu estou aqui super relax para trazer um vídeo. Não que eu tenha trago um vídeo antes, esse é o primeiro vídeo. E vai ser um vídeo muito de boa, que é sobre como que eu passei no concurso público. Não existe fórmula mágica, aliás, esse vídeo é muito mais como incentivo para você tentar. Eu, por muito tempo, não tinha coragem de tentar fazer provas. Eu fiz ENEM só no meu segundo ano do ensino médio. E depois eu não tive mais coragem, porque eu tinha medo de tirar uma nota horrível. E muito mal, e isso acabar com a minha autoestima, e aí eu não consegui fazer a prova de novo. Insegurança. Se você aí já passou por isso, você sabe como é que é. Todo mundo fica, ah não, que besteira, tenta, você não tem como saber. Mas você fica, não, tenho medo. É, hoje eu vou falar sobre como eu passei no concurso público com 19 anos. E foi assim, foi um concurso que foi muito concorrido aqui onde eu moro, aqui no caso é Brasília. Foi um concurso que, se eu não me engano, teve 96 mil inscrições, uma coisa assim. Então, foi muita gente para 100 vagas. E eu passei em quinto lugar, que é tipo, coisa muito boa. E quando eu fui fazer o concurso, eu não me sentia nada preparada. O vídeo é mais sobre isso. O que eu fazia? Eu trabalhava quatro horas, chegava em casa, estudava bonitinho. Só que eu não estudava estudo, tudo aquilo que te dizem. Eu lembro que quando lançou o edital do concurso, eu acompanhei pelo Estratégia Concurso, eu acho, foi pelo gran curso, uma coisa assim. E um cara, um professor, estava dizendo que para passar era uma missão que era de segunda a domingo e você não podia fazer nada. E isso entrou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, talvez não esteja dando para me ouvir porque está passando uma moto. Meu Deus, se eu não estudar o tempo todo, eu não vou passar. E eu fiquei desesperada. E achando que eu tinha que estudar o tempo todo. E essa pressão é péssima de você ter que estudar, assim, o tempo todo, sabe? Cada minuto que você tem de descanso, você fica, meu Deus, eu devia estar estudando. E acabou que eu fui fazer a prova com muita coragem. Eu falei, não, nem tem todo ano que eu não tenho coragem de fazer. Mas essa prova é uma vez só. Então eu fui e passei bem, fui bem colocada. E a lição de hoje, tipo, a moral do vídeo é que a gente tem que tentar. Eu estou falando isso também muito para mim, que eu não tenho muita coragem de tentar as coisas porque eu morro de medo de fracassar. Mas se você está querendo uma dica, assim, mais prática, eu vou te dizer que eu assinei o Estratégia. Fiz algumas aulas, eu não cheguei nem a terminar o conteúdo porque tem um conteúdo enorme. Eu acho que eu vi metade do conteúdo por aí. E achei que eu estava super despreparada. Tanto que, gente, eu fiz a prova. Estava um monte de gente na minha sala. Só tinha pessoas com o mesmo nome que eu. E aí, quando eu fui fazer a prova, eu saí e fui para o shopping. Que eu fui encontrar meu namorado, que também tinha ido fazer a prova. Daí, eu comecei a ver a correção da prova. E eu, mano, eu fiquei louca. Eu comecei a chorar e falei, nunca que eu passei. Eu errei tudo. Porque eu vi a correção de, tipo, cinco questões e eu tinha errado as cinco, praticamente. E aí, eu não corrigi a prova. Eu joguei a prova no lixo do shopping e falei, vamos ver no que que dá. Em desespero o nome disso, né? E aí, acabou que eu passei. E foi muito bom. Fiquei muito feliz. Primeiro, eles corrigiram a prova. Depois, a renação. E eu passei. Mesmo achando que eu não estava nada preparada. Mesmo achando que eu ainda tinha que estudar muito. E, realmente, eu acho que eu deveria ter estudado muito mais. Mas, é isso. O importante é você tentar. Estuda o máximo que você conseguir. Tenta dar o seu melhor. Estuda, só que sem a pressão de você ter que virar um robô, sabe? Você ainda tem vida. Vai lá, se diverte, sai um pouquinho, vive um pouquinho. Se bem que eu odeio sair. Mas, vive a vida, sabe? E vai com fé. Eu, minha mãe, ela tem uma teoria de que concurso é sorte. Então, ela tenta concurso sem estudar nada. E eu não concordo que seja tanta sorte assim. Mas, o que eu quero dizer pra vocês é que não existe uma receita mágica, milagrosa. E que nem você largar toda a sua vida e estudar o tempo todo, é garantia de que você vai passar. Então, é importante, mais do que estudar o tempo todo e se sacrificar, é estudar assim, dar o seu melhor ali. Mas, também, relaxar bastante na hora da prova e ir bem calma, tranquila, com confiança, sabendo que você tá dando o seu melhor. Quando eu saí da prova, eu falei assim, fiz o melhor que eu pude pra minha vida, sabe? Eu fiz o que eu pude pra essa prova. E deu certo pra mim. E eu espero que dê certo pra você também, que tá buscando sua aprovação aí. E que viu esse vídeo muito louco aqui. Muito confuso, sem edição, sem nada. Vou deixar assim mesmo. E é isso. Eu espero que você tenha muita sorte. Que você estude bastante, consiga um concurso maravilhoso e muito sucesso. E é isso. Só quis dar a minha experiência aqui pra ver se te motiva a tentar. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Tchau.